Gente, eu tô aqui em Serra Negra, tô na Casa Vânia, eu quero mostrar pra vocês, ó, olha que gracinha, tudo de tricô, olha cada coisa mais linda do que a outra. Olha, tudo serve de inspiração. Eu achei legal isso aqui, ó. Olha o contínuo. Ai, que bonitinho. Olha, isso aqui é um conjuntinho, ó. Muito lindo. Também é conjunto, ó. Olha esse, que lindo. Olha essa saia, gente. Nossa, que saia linda, hein? Maravilhosa. Tudo tricô, ó. Olha. Olha, que coisa linda. Aqui em Serra Negra tem bastante loja de malhas. Gostaram? Comente aí o que vocês acharam. Olha, que coisa linda. Maravilhosa.